Providências à Secretaria de Estado de Educação que sejam consideradas as especificidades das pessoas com deficiência no processo de matrícula da rede estadual de ensino. Pedido de providências para o cumprimento do Decreto 46.206, de 2013, que regulamenta o parágrafo único do artigo 22 da Lei 15.293, de 5 de 8 de 2004, que dispõe sobre a progressão na carreira do diretor da rede estadual. A Secretaria de Estado de Educação, pedido de informações sobre requerimento às projeções financeiras e orçamentárias para a educação indígena e comunidades tradicionais para o exercício de 2020. Requerimento de pedido de informações para o planejamento para a oferta da educação profissional em 2020, compreendendo a distribuição das vagas por região do Estado, cursos ofertados e número de alunos atendidos. Requerimento pedindo informações sobre a execução financeira da UENG Unimontes 2019, discriminada por áreas ensino, pesquisa e extensão, e a proposição deste montante em relação ao valor planejado. Pedido de informações à Secretaria de Estado de Educação da relação de escolas da rede estadual de ensino, que manifestaram interesse em participar do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, o Ministério da Educação, o impacto financeiro da implementação do modelo cívico-militar nas escolas selecionadas, qual ator será responsável pela remuneração dos militares que atuarão no programa, bem como o modelo pedagógico que será adotado. Requerimento pedindo informações à Secretaria de Estado de Educação, sobre os resultados do diagnóstico de infraestrutura das escolas estaduais e a exposição do plano de trabalho para as próximas etapas do programa Mãos à Obra nas Escolas. Pedido de informações à Secretaria de Estado, como o Estado está se organizando para viabilizar a aplicação do mínimo constitucional em manutenção e desenvolvimento do ensino MDE no exercício de 2019. Requer ainda o demonstrativo atualizado da execução financeira das despesas com MDE. Pedido de informações sobre a execução dos recursos do salário e educação, KESI, em 2019. Pedido de informações à Secretaria de Estado da Educação sobre o escopo da implementação do projeto SEDGOV na mencionada secretaria, bem como se os parceiros da iniciativa privada terão acesso aos dados pessoais e sigilosos que estão sob a guarda da Secretaria de Estado da Educação. As metas de expansão da oferta da educação em tempo integral para 2020, compreendendo a distribuição das vagas por região do Estado, número de profissionais que serão contratados e a proposta curricular do programa. Requerimento pedindo informações à Secretaria de Estado da Educação sobre as bases legais que embasaram a decisão de especialistas da educação básica substituírem temporariamente, sem remuneração adicional, o diretor de escola dos estabelecimentos de ensino, sem vice-diretor, conforme previsto no artigo 39 da resolução da Secretaria de Estado da Educação, 4.117, de 2019. E, sim, neste caso, os especialistas em educação básica exercem cumulativamente as atribuições de seu cargo e do diretor da escola. Requerimento à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, informações sobre a proposta para o pagamento do piso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica da Rede Estadual. Também requerimento à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, solicitando informações sobre o planejamento do Estado para a realização de concurso público, com vistas à reposição de pessoal da educação, com previsão de data e número de vagas por carreira. Requerimento à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, pedindo informações sobre o instrumento jurídico que está sendo elaborado para a submissão do projeto do Sistema Mineiro de Inovação, a FAPEMIG. O escopo da implementação do projeto SEDGOV na Secretaria de Estado de Educação, bem como seus parceiros da iniciativa privada, terão acesso aos dados pessoais e sigilosos que estão sob a guarda da secretaria. O plano de destinação das patentes sobre responsabilidade dessa secretaria, anunciado no seu relatório de gestão. Ao secretário de Estado da Fazenda, pediu de providências para garantir o pagamento do piso salarial profissional nacional para os profissionais de magistério público da educação básica da rede estadual de ensino. Ao presidente da FAPEMIG, informações sobre os critérios adotados para o pagamento das despesas custeadas com recursos disciplinados pelo artigo 17 da Lei nº 22.929, tendo em vista que o relatório de gestão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, sede e informa que a maioria dos auxílios pagos com recursos da fundação no período de maio a agosto de 2019 foram destinados ao pagamento de programas especiais da própria secretaria, em detrimento dos auxílios da demanda universal. Também informações sobre a participação da FAPEMIG na implementação do programa FIENG Lab 4.0, que visa a aceleração do stand-up de soluções industriais. Requer ainda seja realizada a audiência pública desta comissão para debater os indicadores de educação básica relativos à acesso, permanência e aprendizagem dos alunos, bem como infraestrutura escolar e condições de trabalho docente, com a participação da Secretaria de Estado de Educação e da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Debater, em conjunto com a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, os problemas de acesso e permanência das mulheres em situação de violência na educação de jovens e adultos, seja, estes são os requerimentos, foram originados do Assembleia Fiscaliza. A deputada e os deputados que concordam permaneçam como se encontra, aprovado. Passo à condição dos trabalhos ao vice-presidente, deputado Betal. Não, mas seu bloco tem. Eu não assinei nenhum, não, tem que assinar. É bloco. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira. Seja formulado o voto e congratulações com os vereadores da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Arnaldo Godóia, Bela Gonçalves, Cida Falabella, Edmar Branco, Gilson Reis, Pedro Bueno e Pedro Patruz, pela incassável luta em defesa da Escola Democrática Pública que respeite a liberdade de ensinar resguardada na Constituição da República. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação ao vereador Arnaldo Godói. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Também da deputada Beatriz Serqueira, seja realizada audiência de convidados para proceder à entrega do diploma referente ao voto de congratulações com a pedagoga Nilma Lino Gomes. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Da deputada Beatriz Serqueira, seja realizada audiência pública para debater a situação das obras do novo prédio da Escola de Design da Universidade do Estado de Minas Gerais, UENG, localizada na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Da deputada Beatriz Serqueira, seja realizada audiência pública para debater a situação da comunidade escolar e das mais de 100 crianças e adolescentes matriculadas na Escola Estadual Romualdo Zé da Costa, localizada na ocupação Tomás Balduino, no bairro Areias, em Ribeirão das Neves, tendo em vista a ameaça de remoção, forçada por conta de decisão judicial das 300 famílias que moram há seis anos na ocupação. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Da deputada Beatriz Serqueira, seja realizada audiência pública para debater a situação atual da educação escolar quilombola da rede estadual de ensino que diz respeito à organização, estrutura, funcionamento e proposta pedagógica. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Da deputada Beatriz Serqueira, deputada Cristiano Silveira e deputada Elisbar Prado, que seja encaminhada à governadoria do Estado, pedir de providência para garantir o pleno cumprimento do programa de assistência estudantil PEAS nas universidades estaduais, instituído pelo decreto 47.389, de 23 de março de 2018. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Da deputada Beatriz Serqueira, Cristiano Silveira e deputada Elisbar Prado, que seja encaminhada à governadoria do Estado, pedir de providência para a realização de concurso público, para o provimento de professores e profissionais técnicos administrativos, bem como a homologação do concurso, nomeação dos aprovados para o cargo de professor da Universidade do Estado de Minas Gerais e nos editais vigentes. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Da deputada Beatriz Serqueira, Cristiano Silveira e Elisbar Prado, seja encaminhada à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, SAPEMIG, pedir de providências para o cumprimento do disposto nos incisos 2 e 3 do artigo 17 da Lei nº 22,929, de 12 de janeiro de 2018, que determina repasso de par dos recursos da Fundação para UENG e Unimontes. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Da deputada Beatriz Serqueira, seja realizada audiência pública para debater a educação escolar e nutricional nas escolas públicas e privadas, tendo em vista o decreto nº 47.666, 2019, que suspende o decreto nº 47.557, 2018. Os deputados e deputadas que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Da deputada Beatriz Serqueira, que seja formulado o voto de congratulações com a professora Adriene Gomes, da Escola Municipal Sócrates Mariano Bittencourt, localizada no município de Contagem, pelo brilhante trabalho pedagógico desenvolvido e pela dedicação à escola pública. Requer ainda que seja dado ciência nesta manifestação à professora Adriene Gomes, na Praça de Nossa Senhora da Conceição. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Da deputada Beatriz Serqueira, seja encaminhada a Secretaria de Estado de Educação em Belo Horizonte, pedido de providência para auxílio imediato à Escola Estadual Manuel da Silva Gusmão, localizada no município de Tinga, tendo em vista que os estragos provocados pela instituição pela chuva derrubaram o muro e partam o telhado de algumas salas, além de danificar vários computadores e documentos. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Da deputada Beatriz Serqueira, que seja realizada a visita da cidade administrativa do município de Belo Horizonte, para acompanhamento da reunião de negociação da direção estadual do Sindicato Único dos Trabalhadores da Educação de Minas Gerais, com o governo do Estado. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. E da deputada Beatriz Serqueira, que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Educação em Belo Horizonte, pedido de providência para que não ocorra a municipalização das matrículas da Escola Estadual Dr. José do Patrocínio da Silva Pontes, localizada no bairro Milionários, do município de Belo Horizonte. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se está aprovado. Devolvo a palavra ao presidente da comissão. Obrigada, deputado. Nós vamos suspender os trabalhos por alguns minutos. Morato Gonçalves, presidenta do Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais, CINPRO, e também presidenta da CTB. Ana Flávia Machado, diretora de cooperação institucional da UFMG, representando a nossa reitora Sandra Regina. Tiago Torres Costa Pereira, vice-reitor da Universidade do Estado de Minas Gerais, e representando a nossa reitora Lavínia Rosa. O Tiago é outro também, que está no meu topo. Denise de Paula Romano, a nossa professora e coordenadora-geral do CINJUT Minas Gerais. Bécio Braga, presidente da Federação Interestadual de Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino. Entrada em Grande Estilo. Pabllo Gabriel da Silva, diretor estadual de comunicação da União Estadual dos Estudantes de Minas Gerais, representando o presidente Ramon Esteves. E a nossa maravilhosa, magnífica ex-deputada federal, Jô Moraes. Também convidar o nosso querido vereador de Belo Horizonte, coordenador-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino, com o T.E. Gilson Reis. Bem, sejamos todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Estamos eu, deputada Beatriz Serqueira, e o deputado Betão aqui nessa noite, que muito nos honra, porque, além de todas as lutas que nós sabemos que devemos travar e fazer, a resistência, a resiliência, a denúncia, é necessário que nós possamos também contar e preservar a memória daqueles e daquelas que fazem a luta em defesa da educação. E, ao fazer isso, para celebrar o nosso Dia do Educador, do Educadora, que é nesse mês de outubro, como é que nós faríamos isso? A melhor forma é fazer homenagens àqueles que fizeram, desta luta em defesa da educação, uma luta coletiva e uma luta que transcende gerações, como é o caso do Simpro Minas Gerais. Então, não é retórica, mas é essencial, é fundamental que nós façamos a celebração daquelas instituições, daquelas pessoas que muito contribuíram e contribuem para a educação no nosso Estado. E é por isso que nós começamos a quarta-feira, esta quarta-feira, homenageando o movimento Procrest, que completou 40 anos, um movimento que tem uma trajetória importante de luta, e finalizaremos este dia homenageando um sindicato com grande importância na luta em defesa da educação no nosso Estado e, por consequência, no nosso país. Então, é um prazer estar aqui com vocês, dividindo este momento, porque os outros de luta, os outros de apreensão e tantos outros, nós já dividimos. Então, agora nós estamos dividindo esse momento de celebração pela trajetória do nosso Simpro Minas. Então, é isso que nós viemos fazer aqui, celebrar, celebrar essa trajetória tão bela. E passo para as considerações o nosso vice-presidente da Comissão de Educação, o professor Betal. Obrigado, presidente. Queria cumprimentar aqui a todos os membros da direção do Sindicato dos Professores de Minas Gerais, ao qual faço em nome da Valéria. Sindicato esse, cujos membros da direção já conheço há muitos anos, Zé Carlos, a Jô, o Néstor, também já há algum tempo, estou vendo aqui a Cecilina, mas está uma turma grande aí, porque eu faço parte também há muitos anos do Sindicato dos Professores de Juiz de Fora, que aqui é uma curiosidade, porque Sindicato dos Professores de Juiz de Fora, se não me engano, acho que há um ano mais, ele ou dois, foi o primeiro sindicato, uma coisa, quase na mesma época. O Sindicato dos Professores do Rio de Janeiro, que foi o primeiro a ser formado, professor da rede privada, logo em seguida, o Sindicato dos Professores de Juiz de Fora, e foi formado o Sindicato dos Professores de Minas Gerais, com exceção de Juiz de Fora. E por isso que tem essa diferença. Mas os sindicatos sempre atuaram em conjunto, às vezes na disputa sindical tivemos algumas diferenças, mas sempre foram os sindicatos que procuraram trabalhar em conjunto nessas negociações difíceis que a gente enfrenta por Minas Gerais afora, enfrentando os sindicatos patronais, que se dividiu agora em diversas regiões, porque na rede privada o professor está em contato direto com o patrão, e é uma situação muito difícil. Então, quando o sindicato consegue fazer uma paralisação, inclusive na rede privada, é um momento de muita comemoração, conseguir paralisar as escolas privadas, porque a pressão ali é muito grande. Isso tem sido feito de forma, ainda mais nesse período em que nós estamos vivendo, de retirada de direitos, de reforma previdenciária sendo aprovada hoje. Então, conseguir fazer uma mobilização dessa na rede privada é fantástica. Então, a luta que nós estamos travando, ela vai aumentar, a exploração está aumentando sobre os trabalhadores da rede privada, e nós vamos ter que estar caminhando junto com o Sindicute, com os sindicatos trabalhadores da educação, com todos os sindicatos, na verdade, mas, em especial, os trabalhadores da educação, para a gente poder conter essa onda de ataques aos nossos direitos. E, com certeza, o Simpro-MG é uma referência daqui no Estado com relação à educação. Então, parabéns, Valéria, extensivo a toda a direção e aos professores da rede privada de Minas Gerais. Obrigado. Obrigada, deputado. Nós vamos passar a palavra para a nossa homenageada, quer dizer, a presidenta do nosso homenageado, mas, antes, me permitam, então, convidar o professor Betão para que nós possamos fazer junto a entrega. Vai receber uma placa assinada pelo primeiro secretário, que é o deputado Tadeu Martins Leite, também pelo presidente, deputado Agostinho Patrus, e a placa diz Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, atendendo a requerimento da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, aprovado por unanimidade. Esse aprovado por unanimidade está escrito aqui, não. Formulado com base em pedido da deputada Beatriz Serqueira, congratula-se com o Simpro Minas pelos 86 anos de sua fundação. Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 23 de outubro de 2019. Obrigada. 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 E passo, então, para as considerações à nossa presidenta do Simpro Minas, companheira, camarada de luta, presidenta da CTB. Nós dividimos essa tarefa de sermos mulheres presidindo centrais, sindicais, o que não é uma tarefa fácil, a conjuntura em que nós assumimos a presidência das nossas centrais, eu na CUT, você na CTB. Eu já me despeço dessa tarefa porque estou incumbida de outra, mas permanecemos nessas lutas que nós fazemos. Então, Valéria, uma grande honra toda essa caminhada que nós já fizemos juntas, caminhões de som divididos coletivamente, angústias compartilhadas, aquele vinho que a gente nunca toma porque tem sempre uma reunião que nos tira a possibilidade de um encontro festivo, mas nós estamos aí, a troca de como estamos sobrevivendo, eu estou revelando, eu estou fazendo um intercept, eu estou revelando as conversas que foram feitas entre as duas presidentas no último período, melhor antes nós revelarmos do que os outros, no caso da outra revelação. Poucos dos detalhes. Mas, enfim, eu estou fazendo esse momento de revelação do WhatsApp. Mas, então, tudo isso que a gente veio partilhando, como é que a gente se organiza, às vezes que a Valéria prontamente atendeu os meus momentos de angústia, quando eu vi aqui, nesse espaço, a tentativa de avanço de pautas que nos atacam, e prontamente, sempre disposta a construir, coletivamente, a pensar o que fazer. então, eu faço também a minha homenagem. A homenagem é ao Simpro, mas as entidades se fazem pelas pessoas, pelas pessoas que estão aqui. Eu deixo o meu abraço à Celina, a Celina, que também de uma caminhada belíssima, que nós tivemos juntas e estamos sempre nos trombando nessas batalhas, mas as entidades se fazem pelas pessoas, gente. e, às vezes, a gente tem a ideia de que não falar das pessoas é preservar a entidade. Não é verdade. A gente tem que falar das pessoas, tem que falar das nossas lideranças, inclusive, protegê-las, cuidar delas, porque elas são muito importantes para que esse processo, para que a gente passe por esse momento que nós estamos passando. Então, eu passo as considerações agora da nossa presidenta, Valéria Morato. Bom, primeiro, meu cumprimento especial à Bia, que é a deputada Beatriz Serqueira, mas, para nós, é a Bia, para mim, em especial. Betão, também, companheiro de luta, que agora os dois do movimento sindical e professores estão nessa tarefa de nos representar nessa casa e têm feito, têm cumprido essa tarefa tão bem. Ana Flávia, meu muito obrigado, Tiago, Denise, companheirona, também de luta, que assume agora o posto que a Bia teve que se afastar, Décio, o camarada, Pablo, Jô, Gilson, o agradecimento por estarem aqui conosco nessa noite. Quero agradecer também a presença dos representantes do SAI, do Sintramico, são os sindicatos que estão conosco sempre nesse movimento, do movimento estudantil, de cada pessoa, professores, funcionários e diretoria do Simpro que aqui se fazem presentes. eu assumi ou foi-me dada a tarefa de presidir o Simpro Minas em janeiro de 2016. essa direção, essa gestão foi eleita em novembro de 2015, com uma perspectiva muito diferente. Quando eu assumi, em 2016, a tarefa era uma perspectiva de avanços, de luta, de avanços, de luta, por mais avanços, mas de nenhum retrocesso, porque era uma conjuntura diferente. Imediatamente, nós fomos tomados por um golpe. Em abril, quatro meses de gestão, nós já tivemos um golpe que foi um golpe institucional contra a democracia, personificado na retirada da presidenta Dilma, como diz a Bia, são as pessoas que são atingidas, e que nos trouxe um momento de graves, intensos retrocessos. Desde então, nós temos enfrentado a aprovação da Emenda Constitucional 95, que congela os gastos em investimentos em infraestrutura, saúde e educação por 20 anos. A reforma trabalhista, que foi aprovada logo em 2017, que traz graves... retoma a luta dos trabalhadores à década de 30. Nós temos agora a possibilidade de muitos contratos precários, terceirização, pejotização, e, para um sindicato que representa os professores e professoras da rede privada, isso foi um duro golpe. O resultado desse golpe, e, além da reforma trabalhista, além do golpe aos trabalhadores, traz também o golpe à organização dos trabalhadores, na medida em que ela deslegitima o papel da entidade sindical, que é a entidade que organiza, tirando o papel fiscalizador, homologador do sindicato, e, além disso, tentando acabar com o oxigênio, que é a questão financeira dos sindicatos, principalmente os sindicatos da rede privada, que nós sabemos qual é a dificuldade em se sindicalizar, estando, como disse o Betão, o dia inteiro, no caso dos professores, em contato com o patrão diretamente, principalmente, na Betão, os professores do interior, da rede privada do interior, que, além da convivência diária ali no local de trabalho, são vizinhos, se encontram na igreja, são compadres, então, é uma relação, se sindicalizar nessa conjuntura, é um ato de resistência, e o Simpro tem conseguido, ainda nessa quadra, manter e ampliar o seu quadro de professores sindicalizados. O resultado do golpe, nós temos visto e vivido, é um governo ultraliberal na economia, conservador nos costumes, destruidor do Estado e da educação como ponto estratégico. É um governo que trata, desde a sua eleição, em outubro, no dia 27 de outubro, a partir do dia 28, ele já sinaliza que os professores foram eleitos os seus inimigos. E os inimigos e o ataque aos professores vem no seu fazer, no fazer diário, dentro da sala de aula. Desde o dia 28, a eleição foi no dia 27, nós já tivemos o estímulo de uma deputada para que os estudantes e os pais filmassem as aulas e denunciassem os professores. Naquela época, eu, Gilson e Bia fomos à justiça, aos órgãos responsáveis, e conseguimos que saísse uma normatização com relação à liberdade de cátedra, uma orientação para o Estado de Minas Gerais. hoje, desde anteontem, nós temos visto uma ofensiva, inclusive, no verbete professor, professora. O Google, e isso gerou uma onda, digita-se professora no Google, aparece que é uma prostituta que inicia sexualmente os jovens, a juventude, os adolescentes, numa atitude além de machista, misógina, que mostra o ataque do conjunto à nossa categoria. Isso não é pouco, isso não é mimimi, isso não é pequeno, isso é indicativo. temos um ministro da educação que nunca passou por uma escola pública e que fala e faz atrocidades de nos envergonhar e temos a ofensiva desse movimento que é denominado, que eles se denominam Escola Sem Partido, mas que, de fato, é a lei da mordaça, porque querem calar os professores, professoras e também os alunos, querem cercear. O movimento Escola Sem Partido é ideológico, ele sim é ideológico, e o Simpro Minas tem uma importância muito grande nesse processo, por ser um sindicato classista que se envolve nas lutas gerais, para além das lutas corporativas e econômicas, nós estivemos nas ruas o quanto foi em cima dos caminhões, chamando para a greve geral, conseguindo paralisações, grandes em defesa contra a reforma da Previdência, que, infelizmente, hoje se consolida num viés muito maior do que aquele que nós lutamos, o governo Temer, em defesa da educação pública, contra os cortes na educação pública, em defesa da soberania do país, na luta pela emancipação das mulheres, pela valorização e liberdade da cultura e da comunicação, enfim, em defesa dos metalúrgicos, em defesa dos trabalhadores em estabelecimento de ensino, dos trabalhadores na Petrobras, e dos estudantes, e, enfim, um sindicato combativo e o sindicato que foi o primeiro a ter uma campanha reivindicatória após a reforma trabalhista. e nós sabíamos a importância do resultado dessa campanha reivindicatória e conseguimos comunicar, dialogar, convencer a categoria da importância de estarmos juntos naquele momento. Está aqui o professor Newton, que esteve conosco em todo momento. Numa luta desigual em que o patronal estava com a bola toda e resolveu rasgar a convenção coletiva conquistada durante muitos anos. Esse foi o grave defeito deles, para a nossa sorte. E, por abaixo, toda uma convenção fez com que os professores também reagissem. Nós fizemos uma greve e o Betão ressaltou a dificuldade, a importância de uma greve no setor privado, uma greve de 11 dias. E conseguimos manter aquela convenção que foi conquistada durante esses 83 anos, porque isso foi há dois anos atrás, 84 anos de história do símbolo. E temos vivido, desde então, campanhas reivindicatórias cada vez mais ofensivas e, num cenário de desemprego e de, agora, em que os professores são considerados inimigos, cada vez mais ofensivas, mais difíceis as campanhas reivindicatórias. A oligopolização da educação, a entrega à educação, hoje, já não é nem tratada mais como mercadoria. ela é um bem entregue, e o ministro disse isso, que se autorregulem. Nem a regulação da educação, que é um direito do povo e um dever do Estado, será feito por esse Ministério da Educação. E temos vivido no sindicato o fruto da reforma trabalhista, não só na questão da diminuição ou da precarização dos contratos, como também no não pagamento das verbas recisórias. Nós temos lutado para receber as verbas recisórias. Temos lutado contra uma alteração curricular que põe os professores na rua, demitem os professores. Além da Revolução 4.0, que vem para a educação também, a tecnológica, e que os professores mais antigos, nós mesmos, temos muita dificuldade. A minha limitação em mexer com a máquina é muito diferente dessa juventude. Os professores que já estão há mais tempo como professores têm muita dificuldade e a sobrecarga de trabalho que tem adoecido muitos professores e professores. Então, esse é um cenário de fechamento de postos de trabalho, de ensalamento, aumentando o número de alunos por turma, de educação à distância, em que o professor grava uma aula e ela é usada para mil alunos, ele recebe por uma aula, e uma alteração curricular em que mostra que a educação não... a qualidade é o que menos interessa. e agora uma reforma sindical maior que proposta por esse governo, o que sinaliza, não entrou ainda a reforma, desregulamentando toda a organização dos trabalhadores, deixando, possibilitando que os trabalhadores ou impossibilitando que os trabalhadores se organizem numa falácia de pluralismo sindical. Então, presidir esse sindicato grande, combativo, nesse momento, não é uma tarefa fácil, mas é possível. É uma tarefa possível porque nós contamos, o Simpro Minas conta com uma diretoria combativa, aguerrida, que tem unidade em todo o Estado. E mais, eu posso contar na direção com cinco diretores que já foram presidentes. Carlos Magno, Newton, Celina, Celina hoje está aí, Coronel Fabriciano, Décio e Gilson, que estiveram presidentes numa outra conjuntura, mas momentos que também exigiram muita luta. E luta que possibilitou com que o Simpro hoje complete 86 anos com uma história junto com a categoria, com os funcionários que eu quero destacar, o grupo de funcionários do Simpro, uma convenção coletiva com muitas conquistas e respeito e valorização do que é o fazer do professor e da professora. história e conquistas que hoje nós estamos na resistência para a manutenção. Então, estar à frente desse sindicato nesse momento é isso, comandar ou presidir, dirigir junto com essa diretoria um momento de resistência para manutenção do que as gerações que nos antecederam, as diretorias que nos antecederam, conquistaram com muita luta durante esses anos. E aí eu quero agradecer a cada um, a cada uma, sem vocês nada seria possível. e juntos agora nós temos o desafio de retomar o Brasil para o povo brasileiro. Lutar pela soberania, pela democracia, pela geração de empregos, pela valorização do professor, da professora, pela liberdade de ensinar e liberdade de aprender. avançamos, retrocedemos muito com essa última, com esse último pleito eleitoral, mas precisamos resistir. E resistir sem enlouquecer. Essa é a nossa tarefa principal, resistir sem enlouquecer. Por fim, eu quero agradecer e destacar o papel da Bia de reconhecer a história do Simpro Minas. Eu estou aqui cumprindo uma tarefa. A história é nossa. A história é de todos que passaram por essa entidade. E receber essa congratulação é um prazer e uma alegria que ajuda, não é, Bia? Reconhecimento faz bem. E eu quero encerrar mesmo com o Tiago de Mello. faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. Vem ver comigo, companheiro, a cor do mundo mudar. Vale a pena não dormir para esperar a cor do mundo mudar. Já é madrugada, vem o sol, quero alegria, que é para esquecer o que eu sofria. Quem sofre fica acordado defendendo o coração. Vamos juntos, multidão, trabalhar pela alegria. Amanhã é um novo dia. Muito obrigada. Desculpa. Antes do obrigado, eu quero agradecer e destacar a presença do meu marido, que também me divide com vocês, que eu vejo muito mais, eu vejo muito mais a Bia, Denise, do que eu juro. Desculpa. Desculpa. Eu consulto quem gostaria de fazer uma análise. É bem. Consulto quem gostaria de fazer a dação. Aí, aí, a saudação, nós vamos aqui a algumas saudações à nossa coordenadora geral do Sindicato, Denise Romano. Boa noite a todas. Cumprimentar a mesa na pessoa da Valéria, companheira valorosa nas lutas que nós temos travado desde que eu assumi a coordenação do Sindicato, mas nós já havíamos travado lutas antes no movimento, na militância. Parabenizar o Simpro Minas pelos 86 anos. É dizer que está difícil, a gente sabe que está, mas, nessa trajetória de 86 anos, vocês já passaram por muitas coisas, já passaram por muitas turbulências, por muitos reveses na conjuntura. Então, é importante que a gente continue junto aqui fazendo as lutas no Estado de Minas Gerais. Então, em nome do Sindicato MG, em nome da direção estadual, em nome da nossa categoria, que a gente deve dividir em alguns lugares, porque professores, trabalhadores em educação atuam em diversas redes, com vários vínculos. Então, é com muita honra que a gente cumprimenta o Simpro e participa dessa reunião de congratulações, que nós precisamos que aconteçam mais congratulações, porque tem muita coisa boa, bonita, bacana sendo feita nas escolas públicas, nas escolas privadas, e os que nos combatem não estão interessados, que essa pauta positiva apareça. Então, nós, como lideranças, como dirigentes, precisamos cuidar da nossa profissão e precisamos cuidar para que essa pauta apareça, para que o verdadeiro valor da escola retome o seu lugar e a gente discuta num campo mais saudável o que a gente, o nosso fazer, o nosso cotidiano. Então, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui e gostaria de também aproveitar a oportunidade, porque todo dirigente sindical faz isso, de convocar a nossa categoria Rede Estadual de Minas Gerais para uma paralisação no dia 6 de novembro. Nós temos uma reunião de negociação com a Secretaria de Planejamento e Gestão às 17 horas e nós estamos convocando uma mobilização na cidade administrativa para as 14 horas. Então, você, trabalhador, trabalhadora em educação da Rede Estadual que está assistindo à TV Assembleia, aqui a essa audiência de comemoração dos 86 anos do Simpro, está convocado para a nossa luta em defesa do piso salarial e pelo pagamento do 13º salário dos trabalhadores da Rede Estadual. agradecer muito novamente o espaço, agradecer novamente, não podemos deixar de agradecer à Comissão de Educação que tem vocalizado de uma maneira como nunca antes aconteceu nessa casa, as nossas pautas. Por isso que é importante nós termos muitos professores nas casas legislativas comprometidos com a luta da classe trabalhadora, comprometidos com as nossas pautas e com a defesa da educação pública, laica, de qualidade e que é feita para todos e para todas. Muito obrigada. Antes de nós, então, finalizarmos, eu queria, hoje, falar alguma coisa para a gente. É um prazer tão grande você estar aqui. Boa noite. Boa noite. É que eu acho que a palavra maior é a palavra que já foi dita. É a homenagem e a luta expressa na história que a presidente Valéria colocou. acho que todos nós estamos contemplados com a alegria da celebração, com a referência de estarmos unidos naqueles professores, alunos, estudantes que estão nas ruas do Chile defendendo a democracia e que estão nas ruas da Bolívia também defendendo o seu direito de definir o destino. Parabéns a todos. Jô, nós que agradecemos estarmos todos juntos aqui. Então, eu quero muito agradecer à Ana Flávia, que veio representando a nossa reitora. Mais uma vez, obrigada. A presença da reitoria da UFMG muito nos honra. A gente precisa ser rotina, sabe? Encontrar muito mesmo, porque isso significa que nós estamos fazendo uma convergência de agendas. Então, obrigada, Ana Flávia. Tiago, muito obrigada. Nós temos aí feito uma batalha em defesa da nossa universidade e do Estado. Tivemos uma audiência pública na terça-feira de manhã para discutir a situação da UENG e Unidade Tuiutaba, mas tem o compromisso da nossa comissão e do fortalecimento de toda a nossa universidade. Agradecer ao Pablo. O Pablo também estava na terça. Nós estamos já nos encontrando bastante, isso é bom também. Me permitam cumprimentar a presidenta até outro dia da UEC, que está aqui conosco, com a Luana também, que foi muito parceira desses momentos que nós moramos aqui. Tem uma metodologia. A gente está se encontrando no ano inteiro em lutas e audiências. A gente vai fazer um amigo oculto no final do ano. Não é possível, não é? Porque a gente não vai... Não é possível, não é? Então, também agradecer. Agradecer Denise estar sempre aqui conosco. Amanhã, novamente, nós temos discussões da rede estadual aqui na comissão ao longo do dia. E eu vou, para finalizar, passar as considerações para o vereador Gilson Reis, que é, além de vereador, também é presidente da nossa CONTEA. Você já viu que a CONTEA já virou nossa, não é, Gilson? Compartilhada. Queria cumprimentar a Bia e o Betão. Gente, olha que felicidade. Nós temos dois dirigentes sindicais e dois professores nessa assembleia, nessa comissão. Isso é algo... Você também é professor, não é? Três professores. e quanto faz falta essas lideranças na estrutura do parlamento. Então, acho que essa homenagem, ela também comunga com essa esperança que nós temos de dizer que esses espaços institucionais devem e precisam ser ocupados cada vez mais por trabalhadores, por lideranças da educação, porque é assim que nós também construiremos essa democracia, esse Estado democrático de direito. e, portanto, quero primeiro destacar isso. É uma alegria de ver dois companheiros de luta hoje no parlamento e enfrentando também no dia a dia essa luta aqui nesse espaço que não sei que é fácil. Uma segunda questão, o Simpro. Eu tive alegria e oportunidade de presidir o Simpro. O Simpro... Hoje eu sou coordenador-geral da CONTE, nossa confederação, que é irmã consanguínea da CNTE. O Simpro, o Sindicato dos Professores é o maior sindicato de professores do Brasil da rede privada. O maior sindicato, o Simpro Minas, com grande representação, uma grande base, uma grande convenção coletiva conquistada ao longo de décadas de várias dirigentes que passaram pelo sindicato e conquistaram essa convenção, essa estrutura que ajuda a organizar a luta dos trabalhadores de Minas e do Brasil ao longo da sua história. Então, homenagear, Betão e Bia, um sindicato dessa importância no momento de tantas dificuldades é algo muito extraordinário. Eu queria, também diretor do Simpro e da CONTE, agradecer muito pela oportunidade de vocês, da visibilidade a uma entidade sindical e uma entidade de educação. Eu poderia aqui discorrer durante três horas falando sobre os ataques à educação e ao movimento sindical. Maléria disse muito, vocês disseram também, mas esse momento da história é preciso cada vez mais que a gente possa fortalecer as nossas entidades que têm compromisso com a luta e com a história. Nós temos hoje a semana passada, a Semana do Professor e a comemoração dos sindicatos professores com muito pouca coisa a comemorar. Recentemente, estava em Brasília lançando a Frente Nacional, até discutimos o lançamento dela aqui em Minas. Nos últimos quatro anos, o governo federal cortou 40 bilhões da educação nacional. 40 bi em quatro anos. Ou seja, estão desmontando a educação nacional. Hoje é um dia, talvez, um dos mais tristes da nossa história. Aprovada a reforma da Previdência, onde ataca de forma muito forte a educação e os professores da rede pública e da rede privada. Essa semana, vocês acompanharam o enfrentamento que fizemos na Câmara Municipal contra a famigerada Lei da Mordaça. Foram 16 dias de obstrução na Câmara Municipal e não permitindo que aqueles fascistas, ou neofascistas, imponham à educação do município de Belo Horizonte uma visão completamente distorcida daquilo que é a escola. poderiam continuar falando, mas essa manifestação de hoje tem essa importância. Encerraria a minha fala, estou vendo aqui o Zé Vieira ali ao fundo, nós estamos com a nossa querida Amélie Caratina em ebulição, hoje acompanhando com muita tristeza os acontecimentos no Chile, mas algumas mortes hoje, prisões, torturas, me parece que a experiência do Pinochet volta novamente com força contra aquele povo e aquele país. E um dos centros da luta do povo chileno, nós tivemos oportunidade lá há pouco tempo, é justamente a luta pela educação que foi destruída pelo governo Pinochet e fruto de lutas e resistências ao longo do último período. Então, essas ações que estão ocorrendo no Chile, para além da discussão, o Pineda tentou recuar nos últimos dias, mas a população não aceita, eles querem uma nova Constituição e querem todos os processos de retrocesso e a renúncia do presidente da República. Essa é a posição popular no exato momento. Mas não é só no Chile, na Bolívia. A Bolívia é dos três países da América Latina que teve a capacidade de suprimir o analfabetismo. Venezuela, Chile, Venezuela, Bolívia e Cuba. Também, agora à tarde, uma tentativa de golpe denunciada pelo presidente eleito, porque eles não aceitam perder as eleições, como a Aeste não aceitou perder a eleição aqui no Brasil para a Dilma em 2014. E lá na Bolívia a mesma coisa acontece. E o povo está na rua novamente resistindo, porque eles sabem que esse projeto ultraliberal, neofascista, de desconstrução nacional, não passa nos Estados nacionais, como não passou no Chile, ou passou, mas está sendo resistência, na Bolívia e na Venezuela. domingo que vem eles vão tomar uma balaiada na Argentina e nós vamos criar, Valéria e companheiros, a nossa capacidade de resistência, porque o Brasil chegará à sua vez. Aqueles que não acreditam no nosso povo, na nossa luta e na nossa capacidade de resistir, vai dar com os burros na água. O nosso povo já começa a dar os seus sinais de luta e de resistência e nós vamos enfrentar, nessa mesma perspectiva, do povo chileno, do povo da Bolívia, do povo da Argentina, o povo brasileiro haverá de se levantar a qualquer momento. Saudação a quem luta, parabéns, Simpro, parabéns a Betão e Bia e aos companheiros aqui e a luta da rua que vai mudar a nossa história. Uma boa noite e parabéns, Simpro. Muito obrigada. Fechamos, então, quase fechamos com chave de ouro, porque ainda nós vamos fazer três coisas. Primeiro, eu vou finalizar a audiência. Três questões. Eu vou finalizar a audiência, que a formalidade exige. Na sequência, ninguém vai embora, porque nós vamos tirar uma foto coletiva e nós vamos cantar parabéns para você para o Simpro. Ah, homenagem. 86 anos quer dizer celebração, não é? A gente conta os anos para cantar parabéns, não é? Então, eu vou cumprir a primeira questão, vou cumprir a formalidade. agradecer a consultoria que está aqui conosco até esse momento. Foi uma jornada intensa hoje. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos e todas. Muito obrigada a todos os convidados, a nossa homenageada. Convoca os membros para a próxima reunião extraordinária a ser realizada amanhã às 9h30, com a finalidade de debater a metodologia e os critérios que serão adotados pela Secretaria de Educação para o processo de designação de 2020. Boa noite. Segunda questão, então, cadê o parabéns para você, para o Simpro? Ah, vamos cantar parabéns primeiro. Obrigada.